Cansou de ser zoado por usar copo térmico na balada? Vem aqui que eu vou te contar uma coisa. Hoje eu estou aqui para falar sobre a linha térmica de hidratação da Galápodos. Nós temos três modelos. Temos o copo Cave, com capacidade volumétrica de 350 ml. Temos o copo Tumbler Lagoon, com capacidade de 590 ml. E temos a garrafa Cascade, com capacidade de 710 ml. Todos eles têm três variações de cores. O grande lance dessa nossa linha de hidratação é que todos eles são feitos com aço inox 304. Ou seja, um material que não sofre processo de oxidação. Além disso, todos eles têm parede dupla. E dentro dessa parede tem um ambiente de vácuo, que mantém a temperatura da bebida tanto quente quanto fria. Esse isolamento a vácuo faz com que as garrafas e os copos não transpirem. Então você pode tranquilamente apoiá-los sobre a mesa de casa ou do trabalho, que não vai molhar ou estragar o móvel. Todos eles têm pintura eletrostática. Uma pintura pó, que faz com que essas garrafas não descasquem e durem por muito mais tempo. Essa pintura dá forma a uma textura que ajuda no grip. Ou seja, para você ter uma pegada mais firme no produto, sem deixar escorregar. Especificamente na garrafa Cascade, esse handle de silicone facilita na abertura e fechamento da tampa na hora que você for enchê-la. Um detalhe interessante da tampa da garrafa é que ela é de rosquear e tem essa alça de silicone que mantém a tampa presa na sua garrafa. Evitando assim que você perca a sua tampa no meio de uma trilha, por exemplo. Outro detalhe interessante é essa alça, que serve para você transportar a sua garrafa, podendo segurá-la tanto na mão quanto prendendo em um mosquetão na mochila. Sobre temperatura, o copo Cave aguenta 2 horas quente e 5 horas gelado. O copo Tumblr Lagoon aguenta 3 horas e meia quente e 6 horas gelado. E a garrafa Cascade aguenta 7 horas quente e 16 horas gelado. Esses dados foram analisados por meio de testes, onde a gente utilizou termopar e temperatura controlada. É muito importante ressaltar que para ser feito esse teste, é preciso informar a temperatura inicial e a temperatura final do ensaio. Tem muita gente por aí que fala que, ah, esse produto aguenta 12 horas quente e 24 horas gelado. Mas o que eles consideram como temperatura quente e gelado? Uns consideram que quente é algo em torno de 30 a 40 graus Celsius. Mas para Galápagos, nossa temperatura quente é acima de 60 graus Celsius. Ou alguém aqui toma café a temperatura ambiente. Da mesma forma, o gelado. O nosso ensaio de temperatura gelada é abaixo de 10 graus Celsius. Tem gente que diz que o gelado é fresquinho, então cuidado com propagandas enganosas. Além disso tudo, todas as partes plásticas dos produtos, que no caso são as tampas, são BPA free. Ou seja, não corre nenhum tipo de risco de eliminar substâncias tóxicas. Todos esses itens trazem o nosso selo de Long Life Relationship. Ou seja, uma relação de longa data, que nada mais é do que você ter produtos duráveis que vão te acompanhar a vida toda. Evitando assim que você faça uso daqueles plásticos de única utilização, como garrafas plásticas e copos descartáveis. Então, carregue os nossos copos e garrafas por onde quer que você vá por muitos e muitos anos. E se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre os nossos produtos, escreve aí nos comentários que a gente te responde. Tchau!